Olá, eu sou a Kiko Nutricionista da Divisão de Nutrição e Dietética do Hospital de Clínicas da Unicamp e convido a vocês a assistirem um vídeo apresentado por uma aluna de aprimoramento do nosso serviço. O vídeo tem como objetivo minimizar o impacto da mudança da via alimentar. Essa dieta inteiral caseira, ela é fácil e prática de se fazer. Ela é feita com ingredientes que normalmente encontramos na nossa casa. A receita foi desenvolvida por um grupo de nutricionistas do Hospital de Clínicas da Unicamp, o Hospital Mário Gatti, o Hospital da PUC de Campinas e o Serviço de Atendimento Domiciliar da Prefeitura de Campinas. O vídeo traz também os cuidados necessários para a administração da dieta e medicação por sonda. Olá, meu nome é Juliana, eu sou nutricionista do Hospital de Clínicas da Unicamp e hoje eu vou demonstrar para vocês como é que faz uma dieta inteiral caseira. O principal objetivo dessa demonstração é passar para vocês que a partir de agora vão incluir esse preparo na rotina, tranquilidade, segurança, calma e mostrar que todas as etapas do preparo são bem simples e fáceis de fazer. Vamos agora aos ingredientes. 3 claras de ovos cozidas, 5 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 6 colheres de sopa de extrato de soja, 2 colheres de sopa de óleo e 800 ml de água filtrada, fervida e fria. Hoje eu vou fazer o preparo de uma dieta de mil calorias, mas cada paciente tem uma necessidade calórica, não sendo necessariamente mil calorias. Mas independentemente da quantidade calórica que o paciente for receber no dia, a única coisa que vai mudar na receita são as quantidades dos ingredientes e a quantidade da água. O restante do preparo permanece o mesmo. Vamos então aos utensílios? Liquidificador, jarra de vidro, peneira, colher de sopa e colher de café. Antes do início do preparo da dieta, eu queria chamar a atenção para a questão da limpeza tanto do local de preparo quanto das mãos. A pia deve ser higienizada com água e detergente e para finalizar a limpeza, passar um pano com álcool por toda a superfície. Em relação à limpeza das mãos, devem ser limpas com sabonete e água até a altura do cotovelo, esfregando bem umas nas outras, entre os dedos, debaixo das unhas e no momento do preparo, evitar o uso de anéis, pulseiras e relógio. Agora sim, vamos ao preparo da dieta. Só colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater bem. Então, começando pela água, filtrada, fervida e fria, as três claros de ovos, o óleo, o açúcar, o extrato de soja e para finalizar o sal. Agora é bater bem até todos os ingredientes estarem bem misturados. Depois de todos os ingredientes bem misturados, agora é só coar em peneira fina, em jarra de vidro ou de plástico. Depois de coada, a dieta tem que ser armazenada em geladeira por 24 horas, ou seja, apenas por um dia. Agora eu vou explicar como é que faz o envase da dieta. 30 minutos antes de administrar a dieta para o paciente, deve ser envasado no frasco de dieta o volume referente à caloria prescrita. E deixar fora os 30 minutos, porque a dieta tem que ser oferecida para o paciente em temperatura ambiente. Como eu fiz o preparo de uma dieta de mil calorias, o volume que eu vou envasar é de 160 ml. Como é uma dieta caseira, é importante fazer a suplementação, tanto de vitaminas quanto de minerais. Como é que é feita essa suplementação? Na primeira água do dia, é preciso pingar 12 gotas do sulfato ferroso. E na segunda água do dia de hidratação, as 30 gotas do polivitamínico. Não se esqueçam que tanto os suplementos, quanto o equipo, a seringa e o frasco, são fornecidos pelos postos de saúde mais próximos da sua casa. Esse foi um vídeo demonstrativo de como preparar uma dieta inteiral caseira. Espero que tenha contribuído para o entendimento de vocês, mas qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato com qualquer nutricionista do Hospital de Clínicas da Unicamp. Agora, vocês vão ver como é que são os cuidados de enfermagem com paciente em uso de sonda. Olá, meu nome é Thiago, sou enfermeiro do Hospital de Clínicas da Unicamp. E dando continuidade ao trabalho, nós vamos falar agora sobre os cuidados com a administração propriamente dita da dieta. Antes de iniciar a administração de uma dieta por sonda, é importante se ter o cuidado com a sonda para ver se ela não está fora do local adequado. Então, é importante verificar se ela não está solta na sua fixação ou enrolada na boca da pessoa. Caso isso venha a acontecer, é extremamente importante que não se tente reintroduzir a sonda novamente. Nesses casos, a pessoa deve procurar uma unidade básica de saúde para que um profissional habilitado faça o reposicionamento da sonda novamente. Qual a posição? O ideal é que ele esteja, caso deitado, no mínimo a 45 graus. Ou quando ele tiver a condição de sentar, que ele fique, na maior parte do tempo, sentado. Certo? Tomado esses cuidados, nós podemos passar para a administração da dieta propriamente dita. A dieta já no frasco, depois de preparado conforme a orientação. Pegamos o equipo destinado à administração da dieta. Você pode verificar que ele tem uma extremidade pontiaguda, que facilita a introdução no frasco de dieta. Neste momento, nós vamos preencher um pouquinho o recipiente da parte de cima dele. E é importante agora que ele seja colocado um pouco mais alto do que a pessoa que vai receber a dieta. Nesse caso, nós contamos com um suporte. Mas, em casa, muitas vezes, é necessário arrumar algo que contribua para a dieta ficar mais elevada. Exemplos que nós temos. Um preguinho na parede ou um ganchinho que seja fixo na parede. Isso independe. A pessoa vai ter que se adaptar à condição que ela tem em casa. Mantendo a dieta pendurada no local adequado, a pessoa vai verificar que nós temos essa roldana branca. Para que ela serve? Ela permite você regular o gotejamento da dieta. Então, uma vez que foi conectado ao frasco, nós retiramos a tampa do equipo e, lentamente, essa roldana vai sendo aberta. Observe que o gotejamento começa. A pessoa acompanha até que o equipo seja preenchido por completo. Ou seja, até que a dieta chegue a essa ponta. Nesse momento, ela pode fechar a roldana novamente, para que ela possa, com calma, adaptar a ponta do equipo à sonda do paciente. Verifique que nós temos duas saídas da sonda. Uma maior e uma menor. No caso, esta menor, ela serve para conectar a seringa. E essa maior, que nós usaremos para conectar o equipo da dieta. Uma vez conectado, a pessoa certifica de que ela está firme. E ela pode iniciar, então, a administração da dieta. De que forma? Novamente, na roldana, ela vai controlar o gotejamento. O tempo recomendado para que essa dieta corra. Em torno de 40 minutos a 1 hora. O que é importante, antes da administração da primeira dieta do dia, que a pessoa lave essa sonda com pelo menos 20 ml de água fervida ou filtrada, para não termos o risco de obstrução da sonda. Segunda coisa, nos intervalos entre uma dieta e outra, é necessário a administração de água. Importante, entre uma dieta e outra, é fundamental que seja passado 100 ml de água fervida ou filtrada, para limpeza da sonda e para hidratação da pessoa. Passada a parte da administração da dieta, alguns pacientes, algumas pessoas, vão para casa com medicações prescritas. Duas coisas a serem consideradas. Toda vez que a pessoa tiver a condição de tomar o comprimido por boca, dar preferência para que ele possa engolir o comprimido. Quando não há possibilidade de ele engolir o comprimido, nesse caso, os comprimidos vão ser passados pela sonda. E agora nós vamos ver os cuidados com a administração da medicação pela sonda. Nós temos aqui um comprimido, que foi prescrito pelo médico para ser administrado pela sonda do paciente. Algumas pessoas têm a facilidade de adquirir alguns instrumentos que podem auxiliar na maceração do comprimido. No nosso caso, e como é a situação da maior parte das pessoas, nós vamos utilizar o que todo mundo tem em casa, o cabo de uma faca, certo? Vamos pegar o comprimido e colocá-lo envolvido em um guardanapo de papel, com a finalidade de mantê-lo em um ambiente o mais limpo possível. Com o cabo da faca, nós vamos macerar esse comprimido. Tomando o cuidado para que o comprimido não caia e não tenha perda do seu conteúdo, vamos colocar em um recipiente limpo, onde será adicionado uma quantidade de água suficiente para que ele possa dissolver. É importante que esse comprimido já macerado fique por alguns minutos dissolvendo na água, para que não fique resíduo e não corra o risco da sonda obstruir. Uma orientação que pode ser utilizada também é, depois da diluição desse comprimido, esse líquido que está no recipiente pode ser passado em uma peneirinha fininha para que se tiver algum tipo de residual, esse fique retido e não corra o risco de obstrução da sonda. Passado o tempo necessário para que o comprimido dissolva, vamos pegar uma seringa, e essa precisa ser a seringa de 20 ml, pois ela vai adaptar adequadamente a parte menor da sonda para que possamos administrar a medicação. Perceba que o comprimido ficou todo diluído, ficando apenas um líquido para ser aspirado. Passados os 20 ml de água fervida ou filtrada, podemos então administrar a medicação pelo orifício menor da sonda, onde é possível verificar a adaptação adequada da seringa à sonda. Feita a administração da medicação, é importante que a pessoa novamente passe mais 20 ml de água fervida ou filtrada. Mantendo a sonda fechada, o processo está finalizado. Mantendo a sonda fechada ou filtrada 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 ou Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma